Olá pessoas, então aquilo na Alemanha que foi, a Merkel lá venceu outra vez, eu não sei como é que ela vai aguentar até 2018, à frente daquilo, é que neste momento, aquelas calças com casaco já são do século passado, em 2018, se calhar as pessoas já vão andar vestidas como nos filmes de ficção científica, e a Ângela ainda vai andar naqueles propósitos, que parece que está vestida para uma corrida de toiros, à antiga portuguesa. O que mais me irritou foi ver tanto interesse nas eleições de uns tipos que nem sabem comer à mesa. As televisões não transmitem nada sobre as autárquicas, mas temos que ficar a saber quem venceu ao Baden-Baden. O que é lá saber dos alemães? O que é que nós temos com isso? Parece empardos. Bem, posto isto, este mês decorre a 8ª e 9ª avaliação da Troika. A Troika aterrou na semana passada em Lisboa, com um vento de norte e os juros da dívida portuguesa a ultrapassarem os 7%. É uma Troika nova, com dois novos técnicos, o irlandês John Berrigan, Sr. Rafael, e o Subilal, do FMI. Subir é nome, não é alcunha. Infelizmente para nós o FMI foi buscar o único indiano que acha que não há vacas sagradas. Os parceiros sociais que estiveram reunidos com a Troika dizem que os criadores internacionais mantiveram-se em silêncio durante toda a audiência e não responderam a nenhuma das perguntas. Justificaram-se dizendo que não se podem pronunciar porque estão de chegada. Ah, eu não falo enquanto não for comer um pastel de leim, terá dito um deles. O principal problema é mesmo esse. Ao contrário do prometido, eles não estão de partida. Segundo António Saraiva, o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Os dois novos responsáveis vieram com uma lição estudada de manter silêncio e aguentam olhos nos olhos sem piscar durante 12 minutos. Tem uma postura de robô, disse Arménio Carlos. Até parece que tem uma cassete, terá acrescentado o líder da CGTP. Vi as imagens do encontro e acho que os cobradores do fraque da Troika estão com ar de, meus amigos, até o Costa Concórdia já regressou aos mercados. Subirlau respondeu a todas as respostas com um Não compreendo a Espanho Ellis e o John Berrigan Ravel. Esteve o tempo todo a pensar, não percebo o que eles dizem, mas estes tipos parecem gregos. Vamos lá ver. Os robôs enviados pela Troika parecem estar a patinar ligeiramente, mas não se deixam enganar. As ordens que têm são claras. Eles são o Exterminador e nós somos a Sarah Connor. Não adianta tentar falar com o Arnold Schwarzenegger de metal. Ele não é sensível à raça humana. Só vê números e gráficos. Nem xixi fazem. Nunca ninguém viu um elemento da Troika a ir à casa de banho. Pensem nisso. Acho que já só há uma forma de o parar. Ou com uma marretada nos cortes. Ou dar-lhe novas instruções. Se alguém conseguir instalar-lhes a informação que o FMI esta semana está a defender, limite velocidade à austeridade, quem sabe eles não largam as pensões e vão instalar radares no Conselho de Ministros. Ou quem sabe vão convencer os juízes do Tribunal Constitucional a usarem a farda da Brigada de Trânsito. Na minha modesta opinião, nós já não estamos em condição de pedir. Ou exigimos ou não vale a pena. Eles estão cá há dois anos, já não fazemos cerimónia. Está bem? Então vá. Adeus e coiso. O que é que é coiso? Epá, isso agora é com cada um. Está bem? Adeus.